Todo mundo ama o azarão, todo mundo torcia pelo Davi contra o Golias, o Kratos contra a moeda de um real e o seu amigo nerd quando ele finalmente juntou coragem pra chegar na gótica da sala, não podemos impedir, é um evento canônico. Dito isso, eu não queria ficar só sendo ranzinza como no outro vídeo que eu falei dos killers fracos que eu não suportava enfrentar. Então, hoje eu vou falar dos killers fracos que eu amo jogar com e talvez até contra. Pois é, alguns deles eu amo jogar com, mas eu não curto jogar contra, então já estou apontando a minha hipocrisia logo cedo, pois eu tenho consciência dela. Primeiro, vamos começar com a Pig, eu gosto demais de jogar com ela e o motivo é simples, ela me permite jogar relaxado com os pés em cima da mesa. Eu até que sei utilizar de forma quase competente aquele ataque longo dela, mas o que me intriga são os mind games possíveis, Pois quando você domina a pallet pra usar o seu poder, muitos sobreviventes já saem do loop, então você pode fazer um fakezinho e ver se ele te dá um hit de graça ao sair do loop muito cedo. Caso contrário, ele fica no loop e que comecem os jogos. Mas quando eu falo que dá pra jogar com ela com os pés em cima da mesa, eu quero dizer que você bota uma armadilha na cabecinha de um pobre Dwight e já obriga ele a virar o teu funcionário, como diria o comediante Pablo Massal. No momento que tem um ou dois sobreviventes trepados, você sabe que eles estão procurando as caixinhas de Jigsaw, ou seja, eles não estão fazendo gerador. Isso em boa parte dos casos, pois se for um time mala, eles vão estar deixando todos os geradores 9-9 pra não ativar as armadilhas. Aí quando eles tirarem as armadilhas, eles vão ativar todos os geradores e você vai ficar muito sede. Eu acho que eu já falei isso mais de uma vez no canal, pois é, é um evento canônico. Olha, mas geralmente, os caras ficam desesperados com a armadilha na cabeça e isso vai permitir o killer a fazer o jogo dele com mais calma. Ou seja, ele não vai precisar te tunelar ou dar slug. Eu digo não precisar, pois eu sei que tem aquele brother que vai insistir em tunelar ainda assim com o killer que tem muita pressão. Então, enfim, né, você não pode controlar todo mundo. Pois é, a pressão das armadilhas da Pig é um dos motivos de eu curtir de jogar com ela, menos quando o RNG tá totalmente contra mim. Aí é meio bunda, bicho, aí eu não gosto não. Agora, jogar contra a Pig eu também curto, bicho, pois por mais que a Strap seja uma pressão aleatória que ela adiciona e que você pode achar que é meio roubado, isso aí vai adicionar uma dinâmica nova pro lado sobrevintes, que te dá uma motivação desgraçada pra lupar ela até o talo e você não ter uma armadilha de urso colocada no seu cuco. Pois é. O counterloop dela é totalmente lupável com um mindgame divertido. Ela não vai anular boa parte das estruturas e ela precisa de um pouquinho de esforço pra te pegar. O que faz você raramente sentir que você foi roubado, o que é uma ótima qualidade pra um poder de um killer. E antigamente, ela tinha addons que faziam você se sentir o próprio Jigsaw. Ele fazia ficarem apenas duas caixas de Jigsaw disponíveis pelo mapa e junto com o addon dos sobreviventes todos nascerem com a armadilha, você podia dar um body block em uma delas e o sobrevivente teria 50% de chance de escapar. Pois é, só tinha duas caixinhas e você bloqueava uma delas. É uma jogada espírito de porco demais e combina perfeitamente com a Pig. E outro killer fraco que eu secretamente gosto de jogar, mesmo ele sendo completamente anulado em vários mapas e loops, é o Trickster. Olha, eu não vou mentir que eu não curti o jeito que ele foi lançado, pois ele era mais fraco ainda do que hoje em dia. E a última mexida nele que eles fizeram aumentou o número de facas necessárias pra machucar de 6 pra 8 e fez o meu c... cair da minha bundinha. Mas ainda assim, tem alguma coisa no barulho de acertar facas que faz o meu corpo liberar dopaminas aos pouquinhos. Eu fico que nem o Hank do Breaking Bad quando ele tava de cama, maluco pelos minerais e pelo botãozinho que ele apertava pra liberar morfina. Só que dentro do DBD e seus de drogas, é claro, né? Você entendeu? Eu tô querendo dizer que é prazeroso acertar facas com ele, coisa que eu não tô fazendo nessa gameplay de fundo aí, pois os bots são cheatados pra desviar, bicho. Os malucos são o Neo da Matrix quando você atira contra eles. Eu recomendo testar jogar contra um bot e usar um killer de projétil, eles não estão de brincadeira. O que é que eu tava dizendo mesmo? Ah, quando você não erra faquinhas, é bom demais jogar contra ele. E agora que o main event fica acessível toda hora, tá mais fácil de pegar algumas kills, principalmente no aberto. Não me entenda mal, chablosinho. Ele continua meio fraco. Ele pode até botar imensa pressão em 1 ou 2 sobreviventes, mas geralmente ele acaba deixando 2 ou 3 escaparem, por não ter muita pressão de mapa mesmo. Time solo que sabe jogar contra ele já consegue acabar com a sua partida e tá tudo bem, bicho. Eu me contento com o prazer de acertar algumas faquinhas em ângulos legais ou totalmente obliterar um desavisado no aberto. Agora, jogar contra ele é melhor ainda, bicho. Ele vai ficar lá doidão jogando faquinhas em loops baixos e ele vai te botar pra mamar, beleza. Mas aí é só você ser mala com ele e utilizar paredes e loops altos que é sucesso. Você vai acabar com a carreira dele. O fato dele ficar sempre te tocando como se fosse o Max Holloway soltando jabs dá uma emoção boa na perseguição. Pessoalmente, eu gosto de jogar contra ele e com ele e é só nesse vídeo aqui que eu vou admitir isso, bicho. Eu nunca falei isso aqui, tá? Agora, se tem um assassino meio fraco que eu não tenho nenhuma vergonha de admitir que eu amo ele, bicho. É o Michael Jax, digo, o Michael Myers. Com ele, dá pra fazer um roleplay da sua versão adolescente que só observava as pessoas vivendo as suas vidas da forma que você queria viver. Se você tivesse coragem de verdade, se você tivesse determinação. Quando, na realidade, você só vai matá-las daqui a alguns segundos. Puta que pariu, Profits, isso foi muito específico. Você está bem? Eu tô ótimo, Chablauzinho. Eu tava querendo dizer que, obviamente, é uma delícia achar lugares marotos de stalkear sobreviventes. É muito da hora você chegar estando no Tier 1 e ficar stalkeando um sobrevivente desavisado, enquanto ele não tem a menor ideia que você vai pegar o Tier 2. Além do fato de que ele tem um número gigante de builds que você pode fazer com ele. É provavelmente o assassino mais versátil do game, o Wii. Dá pra você jogar demais de espelho em mapas fechados e ficar vendo sobreviventes através da parede e matando eles do coração de vez em quando. Dá também pra você ter um raio de terror de foco em 60 metros e ser o oposto do furtivo, o que significa que a certo ponto você volta a ser furtivo. Dá pra você também ficar tão puto que você vai matar os sobreviventes assim que encostar neles, só porque você é o Miguel Foquemeyers. E dá também pra você pegar o Tier 3 rápido ou ficar no Tier 3 infinito. As escolhas são muitas, bicho. São tantas gameplays diferentes que é difícil de enjoar com ele. Pois é, ele é um dos meus assassinos de conforto, bicho. Eu nem me importo se eu ganho ou se eu perco. A diversão é quase 100% garantida. Com esse MMR atual, é meio complicado jogar com assassinos que demoram pra usar o seu poder, como o Trapper ou Miles. Então, eu pensava que atualmente jogar com ele ia me fazer cair no Tier 3 da depressão, mas não, bicho. Ele é divertido o suficiente pra você perder várias partidas e não se abalar. Pelo menos no meu caso, ele é. Jogar contra ele também é de boa. Ele é altão, então em loops altos dá pra você ver ele tranquilamente. E mesmo quando ele estiver no seu Tier 3, que muita gente tem medo, dá pra ver se ele tem lápide ou não olhando pra mãozinha dele. E se ele estiver, você se mexe no armário, que é sucesso. Eu morro de medo quando ele pula a janela rápido e ele tá com aquela mãozinha aberta, bicho. Eu não vou negar. Agora, outro killer fraco que eu gosto de jogar é o Clown, bicho. É, eu sei, eu sei, chablauzinho. Ele tava na minha lista dos que eu odeio enfrentar, mas jogar com ele é da hora. Enfim, é hipocrisia. Ele é aquele tipo de killer que não vai ser dominante contra todos e não vai levar 4K toda hora, mas ele pode ser dominante ao menos com um sobrevivente por vez e fazer a vida dele um inferno. A dinâmica das garrafas amarela e rosa deixam ele bem mais interessante, bicho. Principalmente em loops previsíveis como a Shecky, que é tão segura que o sobrevivente não vai acreditar que você pode pegar ele nela. E é aí que você vai mostrar pra ele o poder da garrafinha amarela junto com a rosinha. Esse assassino, ele tem um teto de habilidade legal até. Você pode se especializar nele e fazer muita coisa da hora. Principalmente se você ler o TCC do Arined, que já tem umas 200 páginas aí. E como os sobreviventes não curtem jogar contra ele, existe uma espécie de efeito Adriana e Mai, onde algumas pessoas utilizam o palhaço só pra atazanar mesmo. Eles fazem isso, pois eles sabem que os caras não gostam. Eu não vou negar, é uma estratégia eficaz. Pois é, eu fico puto também. Jogar contra ele é meio bunda, pois vai forçar o W. Se ele jogar a garrafinha no loop, eu vou querer sair dele. Mas se você derrubar uma paleta segura, você consegue lidar com ele. E se você não tiver nenhum problema com aquela visão turva, dá pra lupar ele relativamente fácil também. Outro killer que eu não sou tão fã de jogar contra, pois eu sempre caio nas traps dele, é o nosso famoso, maravilhoso, lindo Trapper. Tá certo, tem umas partidas que você é amassado antes mesmo de conseguir colocar suas armadilhas pelo mapa. Mas quando você consegue uma partida onde você prepara o seu mapa e o seu plano maligno funciona, é bom demais, bicho. Ver sobrevivente após sobrevivente cair nas suas armadilhas é muito foda. Você se sente um vilão psicopata relativamente inteligente de animes para meninos góticos. Pois é. Ele também tem algumas builds muito legais que mudam um pouquinho o seu estilo de jogo e deixam ele mais tranquilo de se utilizar. Talvez ele seja um dos assassinos que mais vai te dar prazer quando você masterizar e entender onde e como você deve colocar as armadilhas. Eu sei, colocar as traps parece simples, mas é mais complicado do que parece. Mas também não é super complicado como masterizar um Billy, por exemplo. O Billy é fraco, chablauzinho, eu não sei. Talvez não depois do próximo patch, mas eu digo facilmente que mesmo ele fraco, ele ainda é super divertido. Olha, aprender a masterizar ele nesse estado atual não vale a pena, mas quando o buff vier, eu tenho certeza que muita gente vai tentar aprender a jogar com ele. Se eu não zicar e o buff não vier torto, como já aconteceu algumas vezes, foi mal se eu já ziquei, boys and girls. Ele é um killer que é divertido até perdendo, caso você esteja aprendendo a jogar ainda com ele, pois se você sabe jogar com ele, perder não é tão bom assim. Agora, jogar contra ele é melhor ainda, bicho. Nada supera uma boa perseguição contra um bom Billy de curva. Nada, pelo menos dentro do DBD. Outro assassino de conforto pra mim é o Spectro. Não tem como, cara, eu amo ele. O jeito que ele anda pelo mapa quando ele tá invisível nunca fica velho. Aquelas patinhas dele é engraçado demais, cara. A experiência Spectro é muito boa, bicho. Forçar paletes serem derrubados, quebrar eles e aparecer com a Dom Saruel é bom demais. Esse assassino, pra mim, ele tá num grupo que eu chamo de killer de vibes. Eu só começo uma partida com ele, coloco uma música e fico andando pelo mapa invisível procurando sobrevivente pra pegar ele com as calças arriadas. Pois é, é só vibes. Existe uma ótima qualidade nos killers fracos que é uma falta de pressão mental. Não importa se você ganha ou se você perde, pois você sabe que ele é fraco. Então, geralmente, quando eu tô com um killer fraco, eu foco em apenas ter perseguições divertidas, que é sucesso. É só isso que eu preciso e tá bom demais. E jogar contra ele é sucesso também, bicho. Ficar dando bodyblock nele pra evitar que ele dê bodyblock em uma janela em você é muito engraçado. E ainda na categoria vibes, eu tenho que admitir que eu curto jogar de Legion. Ainda mais agora que eu tô um pouco mais ligado em como jogar com ele e quais builds utilizar. Pois assim, eu não preciso utilizar aquela build que é insuportável. Foi mal eu do passado, mas aquela build de Slogen é osso, bicho. Não é divertido nem pra você e nem pros sobreviventes. Andar pelo mapa despreocupado, só botando geral pra emendar, é muito bom. Eu sei, mapas grandes são um pouquinho complicados pra ele. Mas aí, nesse caso, eu dou só um M2 no brother e tento travar ele e matar ele o mais rápido possível. Pois é, sobreviventes odeiam quando você joga assim, mas funciona. Sem contar com o fato de que ele tem várias builds divertidas pra se utilizar também. Dá pra você quebrar paletes ao pulá-los, ou você pode recuperar o poder quando tomar stun e meter pressão toda hora neles. Ou você pode só estender o seu tempo de poder, que já tá bom demais. Agora enfrentar ele pode ser um pouquinho complicado. Se não for um Legion que bota pressão pra emendar e vaza, já tá valendo. E aqui, como menção horrorosa, eu queria deixar o Ghostface, pois eu tenho uma relação de amor e ódio com ele. Uns tempos atrás, eu curtia ele bastante, eu não vou negar. Mas sempre que eu perco o jeito de como jogar com ele, eu fico com receio de voltar e não saber mais como usa o boneco. E olha que ele nem é tão complicado assim. É mais porque eu não tenho o instinto de como jogar furtivo mesmo, nem de sobrevivente e nem de killer. Eu vou logo avisando que o mais é a exceção. Pois é, chablauzinho. Como eu falei antes, os assassinos fracos, ele tem um certo charme que me encanta. Primeiro, pois ninguém usa eles e isso me faz sentir hipster. Aliás, hoje em dia alguém usa esse termo ainda. Enfim, o assassino fraco, ele tem o benefício de que você sabe que contra times competentes você vai suar. Mas se ele for divertido, tá tranquilo demais. Você vai jogar sem pressão e ainda vai se divertir mesmo que perda. Ou que perca, sei lá. E é por isso que eu não abandono os assassinos fracos nem a pau. Quer dizer, algum deles eu abandono porque a própria Behavior já fez isso. Mas você entendeu o meu ponto. Muitos desses killers, eles são irônicos de estarem nessa lista. Pois eu curto jogar com eles, mas não contra eles. Como o Clown e o Trapper. Eu sei. E já que estamos falando sobre ironias. Eu queria falar sobre a ironia por trás do Michael Myers no DBD. Como eu falo no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água como seus vegetais. E nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.